Daqui, houve nome Portugal. Daqui, partimos para encontrar o desconhecido. Daqui, houve nome e história de um dos mais celebrados vinhos do mundo. Fomos descobridores, aventureiros e ousados. Fomos mais longe. Aqui afirmamos uma nova cultura. Para aqui trazemos o mundo do vinho e aqui celebramos os vinhos de Portugal. Aqui somos todos produtores, enolvos, sommeliers, gastrónomos e chefes. Jornalistas, críticos, comunicadores. Entusiastas das castas, dos terroares, da identidade, da paisagem, dos aromas e sabores de Portugal. Aqui comparamos, crescemos, aprendemos. Aqui convivemos, partilhamos e criamos. Aqui somos nós. Somos vinho e fazemos do Porto a sua capital. Somos essência do vinho. Aqui somos uns. Aqui somos nós. Aqui somos nós. Obrigado.